Tem que ser bom esse best, deixa os dois fazer, se sobrar tempo, daí eu faço, mano. Não, Deluca, eu... Não, é chato, né, mano? Por favor, por favor. Aí, troca, eu sei que, mano, eu investi no podcast, faço som, faço rima na hora, mas bagulho de batalha aí não é pra mim. Meu, mas é freestyle, parceiro. Ah, freestyle, freestyle só demorou, demorou. Freestyle é tio Deluca chamando as ideias, mano. O que é freestyle? Então, vamos embora. Tipo assim, eu não vou atacar ele, mas vai falar... Mas ele vai querer me atacar no meio do... Ele vai mentir, ele é mentiroso, hein? Ele vai me atacar, rapaz, não vai me atacar, hein, Lec? Deixa eu pôr o beat aqui.